Se você está começando agora, se formou ou quer trabalhar com consultoria ou já trabalha com consultoria, mas ainda não tem aquela demanda de clientes, né? Essas coisas, então você vai fazer o seguinte, você tem que trabalhar pra você começar a criar uma rotina. Primeira coisa de tudo é você identificar o que você quer fazer, o que você precisa aprender ou o que você acha que você precisa aprender, né? E você tem que acordar de manhã cedo e trabalhar pra você. Não é o cliente que vai fazer você trabalhar pra você. É você que vai fazer você trabalhar pra você. Então é acordar 8 da manhã e falar, hoje eu vou estudar legislação ambiental. E aí na parte da tarde, depois do almoço, eu vou estudar queijis. Na terça de manhã, eu vou estudar como prospectar cliente. Na terça à tarde, eu vou estudar o novo código florestal. Na quarta-feira de manhã, eu vou estudar licenciamento ambiental. Na quarta-feira à tarde, eu vou ligar pros meus clientes. Que é outra dica, né? Se você vai fazer uma ação, alguma atividade, tire um tempo pra você fazer ela. Por exemplo, quando você for prospectar cliente, se for via telefone, tire uma tarde. Eu tiro, por exemplo, uma tarde quarta, quinta-feira. Eu penso assim, segunda-feira, pra quem é seu potencial cliente, o cara na segunda-feira tá correndo atrás do final de semana que passou. E na sexta-feira, ele tá correndo atrás do final de semana que vai chegar. Então eu não ligo pra cliente nem segunda, nem sexta. Eu ligaria terça, quarta ou quinta. O dia que eu escolho pra ligar é quinta-feira à tarde. Mas isso é escolhido por mim. Mas aí quando eu vou ligar, eu pego e ligo pra um monte. Entendeu? Eu não fico ligando um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta. Quando eu vou fazer um trabalho de prospecção de cliente, que é ligar pro cliente, eu pego uma tarde de quinta-feira e fico ligando pro cliente. Por vários motivos. Primeiro que eu vou ficar focado naquela atividade. O cérebro da gente, quando ele foca, depois você tirar ele pra uma outra atividade, voltar pra aquela, demora um pouco pra ele pegar. Então, se você pega uma atividade e faz ela por duas, três horas, né, só aquela atividade, o seu cérebro vai estar ligado. E segundo, que no primeiro telefonema que você der, vai estar mais ou menos, a voz vai estar meio fria, igual o começo de live agora, tem que tomar água. No terceiro, quarto, quinto telefonema, você já vai estar descolado, vai estar bombando, já vai estar falando quase que sozinho. Então, assim, faça as coisas, chama batting process, né, faz aquela ação do começo ao fim. Quando eu vou gravar meus vídeos aí, pro meu curso, pras coisas que eu vou fazer, o cenário já tá montado. Então, eu não vou lá e gravo uma aula e vou embora. Eu vou lá e gravo algumas aulas, né, porque o cenário já tá montado, a estrutura já tá toda lá, eu já me desloquei pra fazer aquilo. Então, eu chego lá e gravo cinco aulas, quatro aulas, três aulas. Então, é a mesma coisa que você quando for ligar pro seu prospecto, né. Você identificou lá uma lista de uns dez, tira um pedaço de uma tarde e pá. E aí, no terceiro, quarto, quinto, você já tá bombando de falar, já tá falando bem, porque você repetiu, viu o que é que precisa melhorar.